Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos então! Estamos falando aqui diretamente de mais uma partidinha, partidaça do campeonato da NA Cup de número 3. Estamos acompanhando o Dark, jogando de Undead, que vai enfrentar o jogador brasileiro BFR Jonathan. Uma série melhor de 1, estamos às quartas de final do campeonato. Losers Bracket, perdeu, tá fora! Jonathan, inclusive, começou o campeonato ganhando do Kudark. Vamos ver se a situação vai se repetir por aqui. Kudark está começando a abertura com Altar, Crypta, Cemitério, abertura de Finges. Por aqui, tudo vai se prontificando para uma abertura de Farsir e Headhunters. Farsir, Warmeel, Quartel, Headhunters contra Finges. Acaba que Finges, em um early game, é bem mais tranquilo comparado com os gols, né? Vamos lá! Vamos lá! Já é atrasado, está esperando a segunda Ziggurati. DK, Fast Finges, por aqui. DK, primeira Finges. Viu a estrutura, viu que já tem cemitério levantado. Isso aí já é bem importante para saber o que seu adversário vai fazer. Se ele está com o herói atrasado, ele pode roubar alguns campos, né? Pode farmar aqui e sair com o herói mais rápido. As tropas de um jogador estão sob ataque. Saiu uma Finges. Já está indo para o terceiro Gol. Número mágico de Gols coletando madeira sempre é 3. Sempre vai ter madeira aí para a maior parte dos seus custos. E já pode levantar a segunda Finges ou ir para a Tier 3. Vamos ver qual que ele vai escolher. Já está indo para a Tier 3. Então ele sai com somente uma Finges, mas ele acelera o jogo. Já está indo para a Tier 3 do outro lado. Jonathan já está tentando roubar o campo desse lado. Vai pegar o item. Pegou o item, mas não saiu com o level 2. Dois itens conquistados pelo Jonathan. A mirada em cima do esqueletinho. Já farma XP de 1. The Knight. Ela finge. Está indo para pegar o item sem clicar nele. Não tem isso. Tem que clicar. Tem que clicar no item, velho. Tem um item no chão. O atalho para pegar é clicar. Depois do que rolou no Brasileirão, no passado, o Jonathan não se abala mais com nada. Perfeito, perfeito, perfeito. Se um cara coloca no nickname dele, BFR. É, torcedor do Botafogo, velho. O cara não se abala com nada mesmo. Pega aí, poção de 15 segundos. Acho que o jogo dele vai ser para Taurin, né? Taurin com essa poção aí vai ser gigantesco. Formar mais alguns dos campos. Dark vai ver onde está o seu adversário. Eles que já podem encaixar num Taurinzaço, né? Arma aí. Campinhos pelo meio do mapa. Três Finges. Já está indo para a quarta. Taurinzaço, já vai abrindo para os dois. Taurinzaço, já vai abrindo para os dois. Anel de proteção, dois anéis para um Taurin gigantesco. O Dark já vai puxando por aqui. Ele não vai querer fazer um jogo muito tradicional, não. Já vai puxando Fire Lord. DK, Finges e Fire Lord, meu amigo. Ok, ok, ok. Jonathan vai só ganhando um pouco de tempo, correndo para essa direção para não forçar dentro da base. A base está produzindo aí os seus reforços. Dois bestiários e Taurinzaço para aparecer em instantes. Ele não vai ter nenhuma mecânica de dispel. Nada de dispel. Lobinho 2. Já vai forçando. Taurinzão já está na fita. Já vai aparecendo por aqui. Pesada violenta. Para a eliminação, uma Finges acaba caindo. Vai para cima da segunda. Não, está indo para cima do Fire Lord. Já tem três proles de lavas. Lava spawns estão se multiplicando aqui no meio. Batida no chão. Ele vai ter que passar essa poçãozinha. Tem que passar essa poçãozinha. Jonathan, Jonathan. Passa a poção. Ele consegue no último segundo com sete pontos de vida. No último segundo possível, ele consegue comprar uma poção de vida ainda. Mantenha o Taurin vivo. O jogo está emocionante. Daqui a pouco ele tem mana para mais uma pisadinha. Continua mirando em cima das outras unidades para aqui. Compra pergaminho de velocidade. Ele continua querendo fightar. Jonathan está indo para T3. Continua forçando a fight. Consegue mais uma eliminação. Taurin. Sai vivo. Compra a curinha. As tropas de um jogador estão sob ataque. Jonathan do outro lado vai conseguir mais uma eliminação. Conseguiu limpar com todas as finges. Gigante. Jonathan lutando frente a frente. O problema é que tem muita invocação. Espera. Recua. Essas invocações passam tempo e vão sumir. Precisa fightar ainda não, cara. Precisa fightar ainda mais com essas invocações que tem tempo limitado. É isso que ele faz. Vai recuando. Vai querer lutar. Tentou forçar um pouquinho em cima do DK. K já recua. Lobinho. Outra por aqui. Mais uma unidade. Foco para cima do Death Knight. Death Knight já teve que abrir mais uma posição de vulnerabilidade. Mais uma fim de acabar caindo. Taurinzinho já vai voltando no campo de batalha. O que você está voltando? O que você está voltando, meu filho? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, senão tu morre. Vai recuperando vida. Vai sair vivo. Vai, meu amigo. Meu amigo Jonathan. Você está vivendo no limiar do perigo. Tire três. Lead como terceiro herói. E os dois agora vão sossegando. Nenhum dos dois sofreu uma perda muito drástica. Mas, pelo menos, o Jonathan conseguiu fazer várias eliminações de Fiends, né? Ser três heróis. Por enquanto, não. Ele chegou na tier 3. Está fazendo alguns upgrades. Está jogando mais para Grunt. Grunt dá dano extra em Fiend. Acha unidade por aqui. Foco para cima do Fire Lord. Ele vai conseguir eliminação. Fire Lord não pode ser curado pelos undeads. Abaixando também. Death Knight. Apanhando bastante. Vira um pouco em cima da estátua. Já reposiciona. Taurinzão. Pisada. Pisada malvada. Vai segurando. Ground para cima do Taurin. Não conseguiu forçar. Não conseguiu fechar. Death Sight Scroll of Speed. Sai vivo. Sai forte. Matou o Fire Lord e vazou. Cadilloy de volta. Jonah também perdido. Não sabe onde é que clipa. Continua fazendo. Agora upgrades para Destroyer. Para Headhunter. Poção grande de mana. Se estivesse com o Taurin 3 agora. Ia ser gigante. A poção aí ia ser gigantíssima. Vem na movimentação. Achou por aqui o Destroyer. Já faz a punição rápida. E acho que vai conseguir terminar muito tranquilo por ali o Destroyer. E agora? Qual vai ser o próximo alvo? Jonathan. Está me dando para cima das Fiends. Pisada. Trava aí com as unidades. Indo para cima das Fiends sem dó. A poção foi passada para o Farsir. O Farsir tem bastante mana. E poder aproveitar melhor. E se ele é nível 4. Dá-lhe. Vamos ver se ele vai continuar utilizando bem. Já usa por lá. Poção. Tem bastante mana. Tauri já teve que ser reposicionado. Muito dano para cima do Lich. Lich vai tomando bastante dano. Poção de vulnerabilidade ainda manteve ele vivo. O Jonathan continua lutando de toda forma. Agora mirando para cima do Fire Lord. O Fire Lord vai saindo com a vida muito baixa. Agora o Lich também. Lich vai saindo com a vida muito baixa. É Double Kill com um raio só. Só somente um raio pegando dois heróis. Se estendeu demais com o Dark e agora sai com 15 de supply. Quanto mais level Tauri tem, maior o cooldown. Você diz a duração do stun? Sim. Maior dano. Quanto mais nível do Stomp, mais tempo de stun e maior dano. Agora o Kudark, né, retraiu. Ficou ali fechadinho dentro da base. O que levou a pior nessa última fight. O que pior ele tomou. Perder dois heróis dessa maneira. 46 pessoas acompanhando na Twitch e temos mais 38 acompanhando no YouTube. Salve! Se você está acompanhando no YouTube, deixa o like, se inscreve. Está acompanhando na Twitch? Segue o canal também, velho. Dá aquela força para nós. Mas, Jonathan, está bem. Você ainda não encerrou o jogo. Você sabe que Anded sempre é uma caixinha de surpresas, né? O Hit já está de volta. Agora a vez do Farilord. Está level 5 com o Farsir. Level 3 com o Tauri recuperando vida. E vamos ver se ele vai para a semifinal da Loser's Bracket por aqui. Está bem. Jonathan, 47 supply. Kudark está com 39. Vai querer farmar desse lado. Lobinho 3 com o crítico. Vai deixar o Tauri em farmar de XP. Olha quem está vindo. Olha quem está vindo. Está pegando pelas costas. O Dark recuou. Só recua por aqui. Pegue na produção. E o Jonathan não quer ir para dentro da base para encerrar o jogo. Porque você sabe como é a base de Undead. É muito difícil de você conseguir quebrar a base de Undead. Cercar a base. É como os Undeads gostam de jogar. Cercado. Ali. Defensivo. Ele só vai ampliando a vantagem dele. Mais campos, mais XP, mais tudo. E ataque do Skrull. Para lutar por mais uma fight grande. Vai mandando scout para saber se o Kord está expandindo ou não. Poçãozinha seria uma boa. Acho que ele ainda está por aqui. Vai comprar, né? Vai. É, eu sei que vai comprar. Vamos para uma poçãozinha de invulnerabilidade. Manda Lobinho. Dá uma recuada agora. 53 supply para o Jonathan. As tropas de um jogador estão sob ataque. Equipa seus heróis. Agora tem que pensar. Ou vai fechar o jogo. Travar mais alguns campos. Aqui tem vários campos que ele pode pegar. As tropas de um jogador estão sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. 58 para o Jonathan. O Dark já conseguiu voltar. Está com 55 supply. Refez bastante boneco. Está vindo para um confronto grandioso. O Taurin vai ver o 4. Tem que achar um bom posicionamento. Batido no chão. Consegue dar uma segurada. Undead. Tem muita invocação desse lado. O Taurin vai tentando posicionar. Tem que usar esse scroll aqui, velho. Aumentar o dano. Já usa. Agora para quem ele vai mirar. Tem que começar a fazer as eliminações. Para cima daqui. Isso. Boa. Vai para cima das fintas. Consegue algumas boas eliminações. Jonathan já cai para 47. O Undead está segurando as pontas. Jonathan vai forçar o TP. Fazendo mais uma eliminação. Ele recua. De uma forma meio complicada. Undead sempre tem esse potencial de voltar ao jogo. Jogo recuado. Dá tempo dele refazer seu exército. E é o que está acontecendo. Shadowhunter como terceiro herói. Para ter um pouco de cura. Meu temor é que ele esteja aparecendo no momento do jogo. Que seja muito tarde. Sem mecânica de dispel. Esse Fire Lord está brilhando, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Shadowhunter só agora, né? Até agora esse Shadowhunter vai aparecendo. E vem na movimentação. Shadowhunter muito exposto. O Tauric tem que fazer a brincadeira por aqui. Tenta forçar para cima da estátua. Tirar esse início de sustento. Agora pisadinha. 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 Cadê? Bom começo. Fazer eliminações por aqui. Começar a mirar bem. Em cima das unidades. Afastando bastante com os Destroyers. O Curinha encaixa. Taurin. Perdido no meio da fight. Tentando focar de um lado para o outro. E o Kudak está aproveitando bastante, né? Enquanto o Jonathan está indo de um lado para o outro. O Lid está lá descascando, velho. Muita invocação agora. Pro Lid de lá fica tudo quanto é lado. Kudak vai conseguir se recuperar, velho. Conseguindo muitas eliminações. Enquanto o Jonathan está focando em limpar com o exército do oponente. Se limpar o exército sobra apenas os heróis. Mas as invocações do Undead ainda são um bom quebra galho nesse final de partida. Continua. Tentando forçar. Tentando forçar de todo jeito. Força o TP ganha mais um pouquinho de tempo aí o jogador brasileiro. Mas a situação para ele está começando a complicar. Começando a complicar demais, cara. Agora ele quer pegar o level 5. E a invocação viu a movimentação por aqui. 5. Ali. Bom momento. Aura em 5. O Lid está querendo expandir do outro lado. E agora é implorar para esse Tauri encarregar a partida, velho. Jonathan viu a expansão. Sabe que vai ter que correr para tentar resolver esse jogo antes dessa expansão se levantar ou contestar essa expansão. O campo não está mais aqui. Ele queria o level 3 do Shadowhunter, eu acho. Não tem mais campo em nenhum lugar. Somente o Fred lá em cima. Aí. Expansão levantada. Jonathan não tem TP. Vamos ver como que ele resolve agora, hein? Tem 500 de Gold. Pode comprar, pode. Brown. Ainda tem 600 de Gold. Sabe que o Undead também está ficando sem Gold. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tentando reunir o máximo de condições agora. Se o Shadowhunter farmar esse campo solo, ele pula para o level 3. O Shadowhunter tem que farmar solo esse campo. Aurem e o Farsir tem que recuar. Qual vai ser o item? O de agilidade. Centro de agilidade, inteligência perfeita para o Shadowhunter. Level 3 para ele agora. Cara, um dos melhores item para o Shadowhunter agora. Vai ter que utilizar muito bem agora os recursos que ele tem na mão, né? Shadowhunter. Bastante inteligência. Bastante agilidade. Vai recuando até a base. Expansão. Somente agora está dando frutos para o Dark. 59 a 60. Ele quer comprar Orb? Não. Não tem Gold para Orb. Uma cidade está sob as duas jogadoras. A poção de vulnerabilidade tem que estar no Taurin, cara. Ah, não. O Shadowhunter vai ser snipado. Verdade. Com o Cura 2, ele deixa o Taurin vivo. É isso. Agora é o sonho. Agora é matar a luta numa só fight. Será que chegando pelas costas, ele consegue uma boa colocação? Veremos. Vai achando por aqui um Abomination fora de posição. Começar a fight matando um. É uma boa. Taurin, na linha de frente. Tenta achar um bom posicionamento. O Dark está fugindo com as Fiends. E vai explorando aqui a fight de toda maneira possível. Purinha. Vai mantendo as pontas. Taurin ainda não foi focado. O foco está sendo em cima dos Berserkers. 47, 41. O DPS está sendo bem grande para o Jonathan, que está conseguindo aplicar dano para um cacete. Matou o Abomination. Só sobra por aqui os Destroyers. O dano está sendo compensado. O Shadowhunter está conseguindo manter as unidades vivas a todo momento. E o próprio Jonathan está conseguindo limpar com o resto. Agora limpar com os três heróis e com os Destroyers. Está focando em cima do primeiro Destroyer. Shadowhunter ainda tem Cura. Shadowhunter tem Cura. Pega o level 6 deste Farsir. Purinha. Mantém. Mantém vivo o Berserkers que ganha um pouquinho mais de tempo. Tenta mirar para cima do próprio Death Knight. Ele ainda tem a Ink da Reencarnação. Já ativa a Ink da Reencarnação por aqui. Será que dá tempo? Será que dá tempo? O Jonathan está nas últimas unidades mirando para cima das invocações. Tenta mirar agora para cima do Death Knight. O Death Knight vai ganhar mais tempo. Forçando o teleporte. É mais tempo de coleta. Cadê os Acólitos? Foram mortos pelo Lobinho? O que aconteceu do outro lado? Nós não sabemos. Os Acólitos morreram. Será que o Lobinho lendário do Jonathan conseguiu fazer esta proeza gigante? Gigante. Tem mais recursos. Ele perdeu o shopping. Está minerando com todos os peões da madeira. possíveis a longa distância. Vamos para o Pergaminho de Cura. Literalmente tem três unidades. Três heróis e um Crunch. Isso vai ter que ser o jogo dele. Mas não soube atacar. Não é pressionando em cima dos Acólitos. Agora pressão dentro da base. O Hunter está sem mana. Isso é um problema. Problemas para ele. Voltou a minerar. Minerar full agora. Vai para aqui. Torre Nerubiana. O dinheiro já conseguiu fazer um Raider. Está rotacionando. Aqui é muito melhor do que colocar todos os peões para minerar a longa distância. As tropas de um jogador estão sob ataque. Então vai que ele é brigar? Forçando para cima do Death Knight. Aí Death Knight. Tomou um Stomp 3 aqui para ficar esperto. Mas ainda não foi suficiente. O Shadow Hunter está sendo muito focado. Ele ainda tem a poção. Não tem poção. Não tem poção. Shadow Hunter. Shadow Hunter. Não. Você acaba caindo por aqui. Nos deixou. Nos abandonou. Jonathan. Um pouco perdido ainda para saber como vai finalizar o jogo. Tentou achar por aqui um Death Knight. Será que ele tem dano? Ele consegue sniper por aqui o Death Knight. Daure sozinho. Lendário. Tentando lutar com todas as forças que ainda tem. O Jonathan deixa a partida. E o Kudark venceu o jogo. Que no começo o Jonathan conseguiu uma boa vantagem. Mas não está conseguindo converter ainda a vantagem de uma vitória. O que é muito difícil jogando contra o Undead. Por causa do jogo retraído. Retranca. Dos Undeads que se escondem dentro da base. O Ork tenta pegar o máximo de vantagem pelo mapa. Mas ainda um vacilo numa fight. Pode te fazer perder essa vantagem que você conquistou. Está aí. Então. Jonathan termina na repescagem. E. Cobertura do evento. Acho que vai ficando por aqui. Eu prometi assistir todos os BRs. E com a eliminação do nosso último brasileiro. Eu vou fazer outra coisa agora. Na minha lista de compromissos. Que é assistir um replay. Tá?